Fala, galera! Estamos aqui de volta para o Boteco Birribeirista e hoje para a gente conversar sobre mindfulness, ou atenção plena. Eu sou o Felipe, psicólogo, pesquisador... Eu ia falar psicólogo e pesquisador, igual a Átila. Ai, que inveja! Eu sou o Felipe, psicólogo, professor, psicoterapeuta. Estou aqui com o Marcelo, o César e o Rodrigo. Eu sou o César Rocha, sou doutorando da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou o Marcelo Ortolan, sou psicóloga, analista do comportamento, e estamos aí para falar de mindfulness. Então, o César foi minimalista na apresentação, né? Só, né? Eu sou o Rodrigo Boavista, sou psicólogo, sou especialista em clínica comportamental, em psicologia clínica. Sou mestre em psicologia experimental e análise de comportamento, dou aula, estou no consultório, e tudo o que a gente precisa fazer. E um dos temas que tem me agradado muito ultimamente é o estudo do mindfulness, e o que é isso dentro da análise de comportamento, como que a gente pode usar, se a gente pode usar, para que a gente deve usar, etc. É, inclusive, um dos motivos da gente convidar você para falar sobre isso é porque você tem aí apresentado algumas palestras, dados alguns cursos relacionados, né? Então, sei lá, se você puder já começar aí falando para a gente o que é esse tal de mindfulness aí, que está na moda, né, todo lugar. Agora tem alguém falando disso? Super na moda, né, cara? E parece que é meio o elixir da salvação, né? O mindfulness entrou aí nos diálogos contemporâneos como se fosse, né, a nem sei o quê, mas que serve para absolutamente tudo e promete resultados super expressivos, de uma maneira antes nunca vista e tudo mais, né? A minha visão é um pouco mais cética do que isso, afinal de contas, a gente, quando investiga mais de perto, né, o primeiro impacto que a gente recebe é, de fato, da absolutamente indefinição do que é esse tal de mindfulness, né? Existe um periódico chamado Mindfulness, inclusive, recomendo o acesso de vocês. O primeiro editorial dos caras, o editor-chefe, ele é muito claro quando ele escreve lá o texto dele, ele diz assim, olha, nesse periódico a gente se preocupa muito pouco com o que é o mindfulness, a gente não está interessado em definições claras, operacionais, a gente quer simplesmente que os investigadores tragam as suas propostas e tragam os seus resultados, né? Então, por um lado, né, você abre espaço para pluralidade, você abre espaço para diversidade de aplicação, mas por outro, você incorre em 300 milhões de erros, né, por exemplo, qualquer pessoa está fazendo qualquer tipo de procedimento e chamando isso de mindfulness, né? Então, o meu ponto de vista inicial é de preocupação, né, então daí esse meu interesse em começar a me aproximar do tema e começar a olhar para o mindfulness de uma maneira um pouco mais crítica, né? Então, uma das defesas que eu faço sempre nesses cursos é de que antes da gente sair pensando em o que fazer, a gente precisa se preocupar com, de fato, qual é o processo comportamental básico por trás disso tudo, né, como que a gente está definindo o que você está fazendo, procurando também as justificativas para o que você está fazendo, qual é a racional, né, da adoção desse tipo de procedimento e tudo mais, né? Então, se a gente tivesse que, se eu tivesse que dizer inicialmente, assim, o que é o mindfulness, a primeira resposta que eu te daria seria, assim, não sei, e eu acho que pouca gente sabe. Eu tenho algumas hipóteses, eu consigo enxergar o mindfulness por diferentes perspectivas, eu acho que a gente pode ir falando disso aqui ao longo dessa nossa breve conversa, né, mas de início, não sei, e duvido que alguém consiga bater o martelo e dizer que sabe, tá? É, uma coisa que, assim, as primeiras vezes que eu comecei a ler sobre mindfulness e ver palestras a respeito, começou a me lembrar muito algumas práticas antigas, assim, de, por exemplo, você tinha o treinamento autógeno do Schultz, ou relaxamento autógeno, que é uma forma de relaxamento imaginário, me lembrou muito aquilo e eu sempre fico pensando, bom, para um analista do comportamento, né, a função de uma técnica, não sei se dá para chamar de técnica, habilidade, processo, daí eu também queria te perguntar o que você acha disso, depende do caso, depende, né, do contexto no qual o indivíduo está inserido, então você vai utilizar aquilo para funções diferentes, né, então você vê dessa maneira também, né, então não existe, não existe, o mindfulness serve para isso, né, imagino que não exista isso, como que você vê isso? Cara, César, assim, acho que de início vale a pena a gente contextualizar de onde que surge essa história toda, né, então o mindfulness é um conjunto de técnicas que é adotado pela medicina e pela psicologia ocidental a partir dos anos 1990, né, antes disso o mindfulness já existia, o pessoal da yoga já conhece, já fala disso há muito tempo, a galera do budismo está super habituada com tudo isso, afinal de contas é o berço dessa história toda, acho que nem vale a pena a gente começar a falar disso, mas vamos tentar grudar aqui na nossa psicologia, que eu acho que é o interesse da gente hoje, né, então lá em 1990 e poucos, o Kabat-Zin, que era um médico, ele abre um laboratório para cuidar de dor crônica, e ele percebe que medicação não estava funcionando, ele percebe que tinha um problema gigantesco de adesão a tratamento, em virtude, um, outros tratamentos disponíveis não funcionavam, e os pacientes quando estavam diante, né, dos procedimentos que eram colocados em prática, né, que muitas vezes eram invasivos, com agulha e tudo mais, os caras simplesmente dropavam do estudo, né, e do laboratório, do ambulatório, onde tudo isso acontecia. A ideia do Kabat-Zin era assim, eu preciso de alguma coisa que seja eficiente, mas que também tenha uma cara de condição agradável de se estar, né, então o Kabat-Zin, ele adota algumas técnicas do yoga, algumas práticas lá, né, e isso milagrosamente tem um resultado fenomenal, tanto no índice de qualidade de vida, quanto na redução de sintoma de dor, né, e os pacientes ficavam nos estudos, né, ficavam no laboratório. Então, ele olha pra esse fenômeno e diz assim, então, parece que a gente encontrou uma solução para muita coisa. Um, eu faço os pacientes gostarem do tratamento, dois, parece que ele funciona melhor, e três, além dos sintomas sendo endereçados diretamente, eu tenho um ganho secundário aí, que é esse lance da qualidade de vida. Então, a partir dessa história dos anos 1990, que, de fato, o Kabat-Zin, ele faz questão de reiterar que a adoção que ele faz do mindfulness é uma adoção descontextualizada. Então, a gente tá saindo do universo da espiritualidade, tá saindo do universo das práticas religiosas, e adotando a técnica. Então, o cara tinha lá práticas de yoga, o cara botava os pacientes com dor crônica em determinadas posições, e isso tinha lá, né, uma justificativa que era de aumentar a flexibilidade muscular, por causa das atrofias provocadas pela dor crônica, blá, 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 blá. E o que é que o Kabat-Zin pedia? Dizia, olha, enquanto você estiver nessa posição, eu quero que você olhe pro seu corpo. Eu quero que você fique atento às sensações que estão rolando no teu corpo. Então, o que o cara pedia, no final das contas, era o que ele fazia, né, ele tava instalando um repertório novo, nem sei se tão novo assim, mas naquele momento novo, que era um repertório de observação. Então, era como se o cara tivesse, se a gente tivesse que fazer uma metáfora aqui com um rato na caixa, né, então, era como se ele estivesse acendendo um monte de luz na caixa, e pedia, rato, olha pra essas luzes, na hora que essa luz acender, você vai e bate a barra, que é a resposta que você tava querendo pra aquele SD específico, né. Então, o que o cara tava fazendo nisso era transformando o corpo do cara numa caixa com luz acesa. Então, tava lá o cidadão na posição XYZ, lá, que, né, não faço a menor ideia de como fazer, inclusive, mas botava lá os pacientes todos, né, duros pra fazer a posição. E durante essa posição, que às vezes era desconfortável, em virtude, né, do quadro de base ser de dor crônica, ele dizia, olha pro que tá acontecendo. E muitas vezes, César, assim, o que acabava acontecendo é, o cara tá com muita dor, né, diante de dor, né, a gente sabe, né, desde sempre, né, análise de comportamento ensina isso pra gente, situações desconfortáveis, com cara de aversivo, aumenta a probabilidade da gente esquivar. Então, a gente faz qualquer coisa pra se livrar daquilo. O que o cidadão pedia naquele momento era, amigo, quando você estiver diante do aversivo, faz outra coisa que não seja esquivar. Eu vou te pedir pra que durante, né, a estimulação dolorosa, você entre ainda mais em contato com essa estimulação. Então, porque eu vou pedir pra você olhar pra ela, eu vou te pedir pra você descrever que sensação é essa no teu corpo. Quando termina o procedimento, eu entrego um monte de escala que você vai medir quanto que você sentiu aquilo. Então, o cara tinha lá um instrumento que era o mapa de dor. Ele pedia pro paciente colorir as áreas do corpo onde doíam mais, né, onde doíam menos. Então, o que o cara tá fazendo o tempo inteiro ali é, amigo, tem um SD, um SAV aqui na tua frente gigantesco, fique em contato com ele o tempo inteiro. E isso nos anos 1990. Agora, o que a gente sabe sobre esse tipo de procedimento desde os anos 1940 até 1920, quando nosso querido Watson tava lá discutindo reflexos e tudo mais, né. Se você fica muito tempo em contato com determinada estimulação respondente, sem que o condicional apareça, vai entrar a extinção respondente. Você vai habituar, vai ter o fadiga do reflexo, todas aquelas coisas, né. Então, isso que a gente tá chamando agora de mindfulness, que tem essa cara supermoderna, recente, contemporânea, neo-hip até muitas vezes, né, a gente pode olhar por uma série de perspectivas diferentes. Então, aqui nesse nosso papinho curto, eu já te contei que eu tenho duas hipóteses. Um, mindfulness, enquanto técnica, pode ser nada mais, nada menos do que estabelecimento de discriminação de evento privado. Dois, mindfulness pode ser também estabelecimento de repertório de observação. Você tá ensinando o cara a observar. E, agora, né, o que eu tô tentando te dizer também é que se a gente olha como um procedimento, mindfulness também pode ser aquilo que a gente conhece desde sempre, que a gente chama de exposição, tá. Então, eu acho que são formas diferentes pra gente olhar pra um mesmo fenômeno e que a gente tem essa capacidade de olhar desse jeito, um, pela complexidade dele, né, complexidade do repertório que a gente tá ensinando, mas dois, também por conta da indefinição dele. Então, isso que a gente tá chamando de atentar plenamente pra alguma coisa, no final das contas, é submeter a uma determinada estimulação e permanecer ali fazendo alguma coisa. Que, no caso, é fazer alguma coisa diferente, né. Então, daqui a pouco a gente vai falar. Uma coisa que eu percebi, uma coisa que, conversando, assim, com pessoas, né, terapeutas mais antigos, tal, eles falavam assim, mas eu já fazia isso, né. Eu já, sei lá, pedia pro paciente comer uma maçã e prestar atenção nas sensações da maçã, enfim, colocar ele em contato com o momento presente, de alguma forma. E aí, agora, as pessoas estão vendendo isso como uma coisa, tal, e aí, mais tarde, pensando um pouco sobre isso, eu percebi que as pessoas vendiam como um pacote mesmo, mindfulness como o fim da terapia, né, como uma... E aí, acho super interessante, é uma habilidade muito importante, né, como você falou, paciente de dor crônica ajuda, enfim. Mas, a gente percebe, por exemplo, uma pessoa, às vezes, em uma situação de ansiedade, e ela realmente tá numa situação muito adversiva, etc. Ela fica super atenta àquele contexto, e não ter habilidade pra resolver o problema, talvez não ajude também, né. Então, nem sei, ou vai ajudar até um certo ponto, e num determinado ponto vai deixar de ajudar. Como que é isso, assim? Que ponto que o mindfulness entra na terapia, entra nas práticas psicológicas? Perfeito, Marcelo. Assim, acho que tua colocação é brilhante, porque eu acho que ela lança a luz sobre um fenômeno muito importante, né, que é justamente o que a gente tava falando agora há pouco, sobre essa banalização do mindfulness, né. Então, na medida em que você começa a adotar pacotes de tratamento, e que você começa a adotar enquanto técnica, e você simplesmente não pensa sobre o teu alvo de intervenção, você corre esse tipo de risco. Então, o que a gente tá entendendo por enquanto, é que mindfulness é colocar o cidadão diante de uma determinada estimulação, e deixar ele lá durante um tempo fazendo alguma coisa. Então, se você pega um cara hipersensível a determinada estimulação, então você pega um paciente border, por exemplo, e o border tá lá, ele sentindo, o que os caras chamam de desregulação emocional, e ele tá lá, e aí você pede, olha, atenta pra isso. Fica atento pra isso. E deixa acontecer, observa de diferentes perspectivas, e tal. e fica ali. Não! Não! O cara tá em sofrimento. Se você exacerba o sofrimento, qual é o grau de controlabilidade que você tem desse fenômeno? Você já sabe que aquele paciente é hipersensível àquilo. Por que você vai fazer com que ele fique ainda mais em sofrimento diante daquilo? Então, essa perspectiva de que resolve qualquer fenômeno, e pode ser adotado de qualquer forma que vai funcionar, eu acho que é um perigo gigantesco. E é um perigo que decorre justamente, um, dessa mania contemporânea de acelerar todos os processos, então todo mundo quer ser bem sucedido muito rapidamente, pra isso sair colando no que tá fazendo sucesso no momento, na moda, mas também dessa dificuldade que eu acho que nós, nós, enquanto clínicos, agora temos, de compreender os casos. Então, essa tendência recente, né, da gente olhar pros fenômenos clínicos a partir de vieses, né, por exemplo, a terapia X, terapia Y, terapia Z, que tem as suas formulações de casos de forma diferente, né, acho que a gente acaba perdendo o cerne do negócio, que é justamente, ok, eu tenho um repertório acontecendo, eu tenho um fenômeno comportamental acontecendo, o que é que eu preciso fazer, a priori, análise funcional. E as pessoas não fazem mais isso. As pessoas já pensam, ah, se o cara tá fazendo tal coisa, então eu preciso aplicar tal técnica. Então, se o cara não consegue dizer que tal, que tá em sofrimento, em virtude de não sei o que lá, ele tá ali super exacerbado, super intenso emocionalmente, eu vou lá e aplico um treinamento de assertividade. Aplico um treinamento de não sei o que. Enquanto isso, eu uso habilidade de mindfulness. E é tipo, cara, tem um pedaço anterior que você não tá se conectando, que é a análise funcional do negócio. O que produziu aquele tipo de fenômeno? Qual foi a história? Filo, ontem e cultura genética que produziu aquilo. Como você vai enxergar o teu caso como um todo para aí, então, decidir se você adota a técnica X ou a Y, né? Mas acho que a gente subverteu essa lógica, né? Talvez essa perspectiva de quarta geração de terapias agora, do Callahan e do Sturman e tudo mais, a gente consiga resgatar um pouco mais esse viés. Essa forma mais segura, na minha opinião, de compreender os fenômenos clínicos. Mas eu acho que o que você tá chamando atenção faz super sentido, né? Então, quando você vai discutir, de fato, com os terapeutas mais experientes, o pessoal da velha guarda, e você apresenta o mindfulness, os caras olham e dizem, mas isso é exposição. Então, isso é resposta de observação. O cara dá um nome diferente para aquilo que você tá apresentando como uma grande novidade e que, inclusive, deixa as pessoas muito frustradas. Ah, o cara não tá aberto a nenhuma inovação. Não é isso. Não é isso. É que você tá super convencido de que você tá fazendo um troço novo, né? E que é o elixir da... né? O dono da porra toda, né? Quando, na verdade, não, cara. Simplesmente, você tá dando um nome diferente para alguma coisa que você, talvez, nem tenha percebido que pode ser interpretada de outras formas. É, então, é engraçado você falar isso, né? Que o mindfulness, a maneira como ele é trabalhado por um terapeuta, às vezes, um terapeuta mais experiente, mais velha guarda, ele, às vezes, já utilizava mais ou menos isso, só que com outros nomes, né? E diferentes funções. É legal a gente ver essa questão do mindfulness com diferentes funções, porque muita gente vem me perguntar, no meu consultório, se o mindfulness é um... é bom para relaxar. Tipo, a mindfulness é um tipo de relaxamento, não é? Não, uma meditação que relaxa. Aí eu fico, ai, meu Deus, então, peraí, vem cá, vamos conversar um pouco aqui. Porque, pelo menos, você tá dizendo o mindfulness, mas pode ser um monte de coisa, né? Exatamente. Assim, essa é uma questão também que aparece muito lá no meu consultório, né? Ah, então você vai me ensinar mindfulness para eu dormir bem, né? Tipo, não, cara. Inclusive, não é essa nem a proposta. Então, um dos efeitos colaterais do mindfulness, né? É, de fato, relaxamento. Mas ele é secundário. E porque, às vezes, o efeito inicial é o contrário. Então, se o cara tá numa situação ali de ansiedade e tudo mais, você pede pra ele conectar na ansiedade, ele vai ficar mais ansioso. No final das contas, né? Como os exercícios de mindfulness muitas vezes vêm atrelados a exercícios de respiração, né? E a oxigenação em excesso, ela é anestésica, né? Então, você dá uma amolecida em virtude, né? Do reflexo, da propriedade reflexa, da respiração, né? Então, tá tudo ali junto. Mas não é feito para relaxar. Não é feito para deixar o cidadão mais anestesiado, mais na brisa. Nada disso. A perspectiva é diferente. Você quer que o cara se comporte diante de um determinado fenômeno de uma forma diferente. Você quer que o cidadão, ele consiga entrar em contato com a estimulação sem a necessidade, por exemplo, de uma resposta de fogo esquiva. ou com um jeito de tomar perspectiva daquilo que produza diferença comportamental, que produza variabilidade comportamental. Mas não é para relaxar, necessariamente. É engraçado, porque eu estava acostumada com relaxamento, essas coisas. Como eu comentei, eu tenho esse livrinho aqui em casa, que é um diário de mindfulness, que tem alguns exercícios para você prestar atenção em coisas e tal. E aí, uma vez na terapia, a minha psicóloga falou assim, vamos fazer exercícios de mindfulness aqui. E aí, é super ansiogênico, né? Tipo, presta atenção, a gente está aqui, segunda-feira tarde, nossa, segunda-feira tarde, que horário mais bad vibes, sabe? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Sabe? Então, assim, foi bem essa, e é interessante que é uma quebra de paradigma, às vezes, né? A gente, inclusive, como psicóloga, está mais acostumado a trabalhar, às vezes, o relaxamento, a respiração para o relaxamento, e não a respiração para o prestar atenção. Isso. Ah, Rodrigão, existe uma tradução para o termo mindfulness brasileira? Uma tradução da CISP? Acho que não, né? A gente está falando de mindfulness aqui, mas... É, se tenta utilizar atenção plena, mas o mindfulness continua sendo o conceito mais comum, inclusive na literatura. Então, eu, por exemplo, eu tento não usar nem mindfulness, muito menos atenção plena. Então, quando eu estou em consultório conversando com os meus pacientes, eu proponho algum tipo de prática, de exercício, eu não uso o termo. Acho que por dois grandes motivos, né? Um, aquele inicial que a gente discutiu aqui, eu não sei definir. Então, se eu não sei definir, eu não vou chamar desse jeito. Eu sei o que eu estou me propondo a fazer. Eu estou pedindo, por exemplo, que o meu paciente observe nas suas cognições, seus eventos privados. Isso eu sei o que eu estou pedindo, que é uma resposta de observação. Se isso é mindfulness ou não é, acho que a gente ainda tem muito caminho aqui na literatura para definir. Se é isso mesmo que a gente está chamando. E o outro grande motivo é quando você diz, atualmente, quando você diz para o teu paciente, olha, vamos fazer um exercício de mindfulness, você cria uma centena de expectativas. Mas uma centena delas. Desde essa questão que você colocou há pouco de relaxamento, até essa perspectiva de, meio clichê, de, ah, estou na terapia e a terapia vai ser uma coisa meio, a meu momento para desabafar e, sabe, uma coisa meio riponga. E eu não topo muito essa ideia. Eu estou lá para a gente produzir diferença na vida das pessoas. E, às vezes, isso passa por olhar fenômenos de uma forma diferente. Para que você se livre dos automatismos e você consiga estabelecer novas funções para estímulos. inclusive usando os exercícios que a gente está chamando de mindfulness. Legal. Se alguém quisesse aprofundar sobre o tema, você tem algum livro que você recomenda além do periódico que você já comentou? Eu acho que o periódico ele ajuda, Marcelo, mas ajuda de uma perspectiva muito enviesada já. Então, eu recomendaria de fato uma busca na literatura internacional por artigos científicos em que as práticas sejam utilizadas porque se a gente pega... Existem uns livrinhos muito curiosos. Tem um que chama Mindfulness for Dummies. Eu não sei como que chama. Mas é um livro amarelo que tem para tudo. Tem mecânica, tem para dar. Acho que o Brasil é para leigos, não é? É, uma coisa dessas. É isso aí. Nossa, que tradução. Perdeu toda a ideia. Perde a graça. Perde a graça. Mas é um livro engraçado porque você vai vendo o autor falando do mindfulness de formas muito diferentes a partir dos exercícios. Então, o exercício em uma hora tem cara de processo em outro momento tem cara de técnica no outro tem cara de sei lá o que. Então, são formas diferentes de ver tudo isso. Eu gosto muito da perspectiva da Fletcher e do Hayes quando os autores apresentam uma definição teoricamente comportamental para o mindfulness e tentam enquadrar a discussão do mindfulness dentro do que eles acham que pode ser e tudo mais. Talvez, também as discussões que a gente tem lá no Comporte-se o Comporte-se tem uns textinhos bem legais sobre mindfulness me agrada com uma primeira aproximação mas assim eu não teria um texto final assim se quiser saber sobre mindfulness é isso aqui que você vai ler. Acho que a gente ainda tem que pegar de muitos lugares ao mesmo tempo. Legal. Olha, para mim essa conversa já foi uma puta aula. agradeço valeu demais eu agradeço foi ótimo estar aqui com vocês para variar e você está fazendo o teu diário Marcela? Então, não ele, na verdade não porque eu sou uma pessoa preguiçosa mas ele não, é porque assim o que acontece você tem que de manhã cedo dar uma lindinha para ver que tem para fazer eu dei risada porque você está tão orgulhosa mostrando o livro eu pensei nossa, deve estar tomando esse livro aqui eu vou contar esse livro tem tipo muito tempo uns três anos já e aí eu fiz sei lá uns cinco exercícios sabe porque mas é isso a proposta dele não é você fazer todo dia necessariamente mas é isso você fazer um dia hoje é tomar o banho hoje é tomar alguma coisa hoje é uma caminhada assim é meio que uma prática mesmo de você sair mas agora estou fazendo ioga então agora olha só para você uma pessoa mais não é 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